Gente, o BBB já tá começando e quando vocês olharem essa vinheta, tem spoiler aí. Fica ligado! Olha como eu tô importante! Agora eu sou o time IT, minha gente! IT é o único banco 100% digital grátis. Não tem anuidade no cartão, não pede comprovante de renda e nem de endereço pra abrir a conta. Então... E já estão preparados para o BBB 2022? Pois é, o criador e dono do BBB, o Ninho Boss, vai soltar vários spoilers. E um dos spoilers que já temos é que teremos três grupos do BBB 2022. BBB 22. O primeiro grupo será formado por famosos, o segundo grupo será formado por anônimos e o terceiro grupo por ex-BBBs. Isso mesmo! Ex-BBBs de outras edições anteriores, BB21, BB20 e outros, também formará esse novo BBB. Então vai ter novo BBB. O BBB vai sair bastante diferente com o novo apresentador. Tudo indica que seja Tadeu Schmidt. Ele também veio da onde o Thiago Leif veio. Ele é comentarista de esportes e também atualmente ele apresenta o Fantástico. Ele é muito bom apresentador. Espero que vocês gostem.